A CIDADE NO BRASIL Para o palestrante Márcio Cune, incoerência é quando as atitudes andam na contramão das palavras. Advertindo contra a incoerência religiosa, é que o Salmo 95 apresenta o conceito correto de adoração a Deus. Suas palavras iniciais apontam que todo verdadeiro louvor deve ser seguido de ação. Ouça, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos ao rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemulo com salmos. Percebe? Para o salmista, louvar configura-se apenas a primeira parte da adoração. Através do louvor, o homem declara sua fé em Deus. Porém, é somente através da ação que o indivíduo demonstra a qualidade de suas declarações. Louvor sem ação não passa de hipocrisia. É cantar de amor sem amar. É falar de perdão sem perdoar. É declarar bondade e em seguida odiar. Tal louvor, destituído de ação, causa um prejuízo enorme para a religião e para o religioso. Aqueles que convivem perto dele sofrem por perceberem a incoerência de sua vida marcada pela hipocrisia. Ou seja, falar que há uma coisa, enquanto as ações mostram o contrário. Se aquilo que pregamos e cantamos na igreja não corresponde ao que praticamos em casa, não passaremos de pessoas vestidas com o manto da falsidade. Afinal, como bem declarou Robert Murray, a marca do hipócrita é ser cristão em toda parte, menos em casa. A marca do hipócrita é ser cristão em toda parte, menos em casa.